Isso, pastores, presbíteros, pulando no poder, eu quero dizer que lá está vazia, também faz barulho, querido. Muitos se dizendo que é uma bênção, mas em casa, só a misericórdia. Só Deus na vida daquele homem. A Bíblia fala, querido, que você tem que amar a sua esposa. Esposa, ame o seu esposo. É família. Muitas das vezes você entra na igreja e vê o homem pulando, pulando, mas vai conhecer aquele homem em casa. Vai conhecer a vida dele. Vai ver como viagem com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Família. A Bíblia fala, querido, que é uma instituição constituída por Deus. Você pode glorificar pela sua família. Você tem orado por ela. Você tem pedido pela sua família. A Bíblia fala, querido, que é louvado seja o nome do Senhor. Mais um abençoado, em nome de Jesus, para os quais ainda, Salmo 103, versículo 17, 18, por favor, em nome de Jesus, me ajude a pregar essa noite. Salmo 103, versículo 17, 18, por favor, em nome de Jesus, me ajude a pregar essa noite. Filho. Filho. Filho dos filhos. File-se. Filho dos filhos. Primeira, segunda geração, terceira geração. E Deus vai abençoando os filhos dos filhos. Os seus netos. A sua bênção, a bênção que está sobre você, vai abençoar, vai alcançar o seu neto, vai alcançar o seu bisneto. Porque Deus tem cuidado de ti, querido. Te师, geração em geração. Seja fiel. Volta para o termômetro. Seja fiel. Glória a Deus. Tem algum filho aqui? Tem, não tem? Quero falar para os filhos em nome de Jesus Cabe aí a vida em nome de Jesus No livro de Êxodo 20, 12, por favor Quero falar para esses meninos Esses jovens, por favor, que estão aqui presentes Em nome de Jesus Êxodo, capítulo 20 Versículo 12 Eu também sou filho Eu também sou filho Tem muitos aqui que são Já estão com a idade, mas tem pais ainda São filhos Então vamos falar para os filhos Êxodo 20, 12, por favor, pode ler Por favor, pode ler Me ajude a pregar Vamos ao seu pai Vamos ao teu pai e tua mãe Para que se promontem Seus dias na terra Que o Senhor teu Deus te dará Ouviu? Quantos filhos também, né pastor? Aqueles filhos Que não obedecem as mães Não honram as mães Não honram os pais Falam de qualquer maneira Hoje em dia Hoje em dia, então Coroa Coroa Não honram os seus pais Querido, nessa noite Jovem, mocidade Que aqui está Honre ao seu papai E a sua mamãe Deus, ele vai ter cuidado de ti Vai prolongar os teus dias Na terra Você vai estar guardado Você vai ser uma benção na escola Vai ser uma benção no seu trabalho Você vai ser uma benção no seu futuro Honre a seus pais Nós que temos ainda Nossa mãe Honramos os nossos pais Em nome de Jesus Ainda que tenha vida Ainda que está com vida Do teu lado Está velhinho? Honre a sua mamãe Honre ao seu papai Em nome de Jesus Honre Glórias Louvado seja Deus Abra a sua bíblia Que lhe daria um abençoado No livro de Efésios No capítulo 6 Versículo 1 e 2 Por favor Em nome de Jesus Pode ficar de pé, irmã No livro de Efésios No capítulo 6 Versículo 1 e 2 Por favor Primeiro mandamento como promessa Honrado, querido Honra ser uma benção Já pensou? Uma vez eu estava no colégio Tinha uma festividade Eu estava ali no campo E me enxergou o pai Não era nada, nada toca O filho desceu correndo Ele era um palestrante Se não me falha a memória Daquela noite Ele desceu correndo E foi lá honrar o paizinho dele Ele veio e trouxe o pai É meu pai Que ele foi apresentando É meu pai Esse aqui é meu pai Querido, diga isso Quando você tiver honra A quem está do teu lado A sua família É seu sangue, querido Ainda quem esteja caridinho Mas é seu O sangue corre nas suas veias É o dele Então honre Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Honra Você vai ver o que Deus Vai fazer na sua vida É promessa do Senhor Abra tua vida É o livro de provérbios aí Um abençoado Uma leitura boa aí Capítulo 1 Versículo 8 e 9 Por favor Me ajude a pregar Já estou terminando, querido Amém Proverbios capítulo 1 Versículo 8 e 9 Em nome de Jesus Amém Amém Porque diademas de graça serão para a tua cabeça e volares para o teu pescoço Filho meu Seus pecadores Combraram dê-se Te quiserem tentar Não consistas Proverbios capítulo 1 Oito 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 Filho meu Ouve a destruição do teu pai E não deixe a doutrina da tua mãe Amém 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 Que ele depois acerta Louvado seja o nome do Senhor Quando ela diz Não faz isso Porque ela está O coração de mãe Querido Quando começa a ver Ela até sente algo Ela sabe Quando a coisa está rir ou não Porque o sangue fala tão alto no coração Não faz isso